Eu tenho absoluta certeza que esses bagulhos são muito comedogênicos. Eu vou passar isso aqui na minha cara e eu vou passar três semanas com espinha depois. Haja skincare pra isso depois, senhor. O blush é aquele negócio que dá uma carinha de saúde, aquela cara de... Eu sou rica! Mas em outras épocas, o blush já foi associado com política, com classes sociais específicas e pasmem, até com sexo. No vídeo que tá linkado aqui em cima do card, a gente já falou bastante sobre essas questões políticas e sociais em torno do blush no século XVIII. Mas no vídeo de hoje, nós vamos testar algumas receitas não cancerígenas de blush tiradas de manuais da época. Meu nome é Poline Kisner, eu sou historiadora da indumentária e recriadora histórica. Você está no canal da Modista do Desterro. Olá, Modistas! Tudo bem com vocês aí desse lado? Se você tá chegando agora e tá meio que caindo de paraquedas por aqui, seja muito bem-vinde. Esse vídeo faz parte de uma série sobre maquiagem e cosméticos do século XVIII, em que além de falar um pouco sobre a história desses produtos, eu estou recriando e testando em mim algumas receitas da época. Você pode assistir a série completa na playlist, que tá linkada aqui em cima no card e também aqui embaixo na descrição. E antes de a gente passar pro momento Breaking Bad, eu quero aproveitar pra agradecer aos membros do canal e aos nossos apoiadores, porque é graças a eles que essa série toda tem se tornado possível, e convidar você, que tá curtindo o conteúdo, pra se tornar membro ou se tornar apoiador e contribuir para a expansão do Modista Verso. A nossa primeira receita vem do livro A Arte de Preservar a Beleza, publicado originalmente na França em 1754. A base dessa receita é o Blanc de Espanho, um creme meio perolado que fazia às vezes de base no século XVIII. É uma das poucas receitas de pintura facial branca desse período que não leva nem chumbo nem mercúrio. Então, como ela era mais ou menos segura, eu já testei essa receita e você encontra o vídeo do teste dela aqui em cima no card. A instrução do livro é de pegar um pouco do Blanc de Espanho e acrescentar tintura alcoólica de raiz de alcanete ou de pau-brasil. Mas como sempre, pra variar, proporção não tem. Raiz de alcanete, sândalo vermelho e pau-brasil são ingredientes muito comuns na cosmética do século XVIII. Só que raiz de alcanete a gente dificilmente encontra no Brasil. É sândalo vermelho também e é madeira ameaçada de extinção. E o pau-brasil, que é nativo, também ainda é uma espécie ameaçada de extinção. Então, depois de estudar um pouco, resolvi testar essa receita com mica. Eu realmente achei que ia usar pouco, mas acabei usando o potinho inteiro pra chegar a uma corzinha que me agradasse. E guardei esse creme naquelas latinhas de lembrancinhas de festa. A receita número 2 vem de um livro de culinária, The Art of Cookery, publicado nos Estados Unidos em 1747. E ela é muito simples. Rouge francês. Tome um pouco de carmim e misture com pó de cabelo para fazer tão claro quanto queira. O carmim ou carmine da receita é o pigmento vermelho intenso obtido principalmente a partir do corpo de insetos do tipo coxonilha. Então eu acabei indo pra outros livros de cosmética mais ou menos do mesmo período à procura de outros ingredientes que também fossem usados como corante no lugar do carmim de coxonilha. Encontrei a raiz de alcanete, sândalo vermelho, pau-brasil e beterraba. Pra substituir a raiz de alcanete, resolvi dar uma chance pra aquelas folhas de hibisco de fazer chá. E foi aqui que eu me dei muito mal. Por quê? Porque eu achei que seria muito fácil reduzir as folhas de hibisco a pó, já que elas estavam secas mesmo. Morri! Não foi fácil. Eu passei quase três fucking horas pilando o negócio. A bateria da câmera acabou e eu tava tão braba que eu nem percebi. O que é muito bom pra vocês, porque vai poupar vocês de muitos minutos meus. Socando o negócio do pilão e muitos palavrões que vocês certamente não querem me ouvir falando. Como a gente falou nos vídeos anteriores, existiam pelo menos três tons específicos de blush usados no século XVIII. Uma versão vermelha intensa, muito comum entre as mulheres nobres. Uma versão mais rosada e sutil, que era usada pelas burguesas. E uma versão vermelha puxando pra bordô, que aparentemente era o sucesso da Spirigetti. E eu resolvi testar as três cores. Todas elas usando de base aquele pó de cabelo que eu fiz aquela nojeira no meu cabelo no outro vídeo. E o que eu fiz aqui foi tudo na base do tentativo e erro. Porque como os livros não trazem medidas certas e não trazem proporções, o que eu fiz foi o quê? Peguei a base, o pó branco, e fui acrescentando os corantes naturais, aos poucos até eu conseguir chegar em tons mais ou menos próximos das minhas referências nos quadros. A primeira versão em pó, mais clarinha, foi feita com dez partes de hibisco em pó pra uma parte de pó branco. A segunda versão, um pouco mais escura, tem quatro partes de hibisco, quatro partes de beterraba e duas partes de pó branco. E a última, minha favorita até o momento, tem dez partes de beterraba e uma parte de pó branco. Depois eu pesei isso e acrescentei mais 10% de mica vermelha não perolada. Por último, eu realmente queria dar uma chance para os blushes líquidos. Em algumas fontes eles são referidos como vinagres de toalete. E aparentemente eles eram razoavelmente populares porque eles não eram gordurosos, como por exemplo o blush em creme, e a durabilidade deles era maior. A inspiração dessa receita vem do livro The Toilette of Flora, dos anos 1770. Inspiração porque eu não consegui seguir a receita ao pé da letra. Tome 450 ml de bom conhaque e coloque em infusão 10 gramas de benjoim, 30 gramas de sândalo vermelho e 10 gramas de pau brasil em pó, mais 10 gramas de alúmen. E como existem variações dessa receita, tanto usando o carmite de coxonilha quanto o beterraba em pó, eu me senti à vontade para novamente usar o hibisco como substituto para fazer pelo menos um teste. Mas dessa vez inteira, não em pó, porque ninguém merece. Eu coloquei o hibisco em infusão na vodka por 24 horas, coei e coloquei umas gotinhas de conservante para cosméticos. E tem o bônus dessa garrafinha fofa. No meu antebraço esquerdo nós temos o Blanc de Espanhe, que é a base branca perolada da época para servir de fundo, para a gente ter uma noção de como as cores interagiriam com isso aqui no rosto. Então eu vou começar com o blush cremoso, que era passado com paninha. A cor é bonita, ficou um rosa com o fundo bem quente. Não sei se eu usaria, ele praticamente matou o branco, o branco não aparece, ele ficou completamente fechado e completamente mate. Gostei do tom, mas não gostei como blush. Mas como muitos desses produtos de blush também eram usados como batom, talvez eu fosse gostar mais dele como batom. Quando a gente for fazer os vídeos do batom, eu testo ele também. E agora nós vamos testar os pós, mas eu vou tentar os pós com pincéis, porque eles já existiam no século XVIII. E eu vou testar com pincéis de sereia, em homenagem àquela cena icônica que apareceu em A Cozinheira de Castamar, pincelzinho de sereia da Wish. Vou começar com o número 1. Só o hibisco com o pó. Nossa! Cara, eu não dava nada por... Ai, olha que lindo. Gente, eu não dava absolutamente nada por essa cor. Quando eu fiz foi a que eu menos gostei. Quero. O número 2 é hibisco e beterrado. Esse aqui tem cheiro de chá e não é chá bom não. Uau! Ele fica diferente da cor do pó, mas ali quando tá no potinho, né? Mas, gente, tá muito lindo. Eu adorei. Usaria? Usaria totalmente. Só que talvez eu botasse, na hora que eu estivesse pilando ele, eu botasse algum aromatizante, porque ele realmente tem cheiro de chá que você toma quando tá ruim do estômago. Número 3, o meu favorito, que é o mais vermelhinho. É o mais briguete. Ai! Oh! Meu! Quero! Eu já quero passar esse vermelho na cara da orelha até o canto da boca, igual a Madame de Pompadou, cara. Ou igual a prostituta. Saco, R$18. Cara, eu gostei muito dessa cor. Eu realmente gostei. Provavelmente eu não usaria normalmente, porque eu gosto de um blush mais rosado do que qualquer outra coisa. Mas que ficou bonita pra caramba a cor. Ficou. Por último, porém não menos importante, vamos testar o blush líquido. E esse aqui vai ser aplicado com paninho também. Embora na época elas usassem um paninho de linho, muito provavelmente eu vou usar algodão, porque ele é muito caro e eu não vou desperdiçar meus pedaços de linho com isso. Tem cheiro de vodka? Isso não é uma crítica. O cheiro do hibisco mesmo não aparece. Me deseja em sorte. Ele até pega, mas ele é muito sutil. Então, naquelas descrições das mulheres inglesas usando blushes mais sutis, que se mesclam muito bem com a pele, talvez elas usassem uma coisa assim. Mas claro, gente, o hibisco não tem nem de longe a capacidade de tingimento da raiz de alcanete ou de pau-brasil. Ele não funciona bem com a base branca, mas eu realmente me pergunto se ele funcionaria com uma preparação de pele moderna. Deixa eu pegar um pouquinho de base aqui. A minha base normal é a base... eu não sei qual é o número dela. Ah tá, é a cor número 2 da linha My Secret da Dalla. E eu vou fazer um testezinho aqui rapidinho. Eu vou começar testando de hibisco. Lá vamos nós outra vez. Mas eu vou testar os outros também. Ó, que bonitão. Sutil, gostei, delicado. Esse aqui é aquele mais vermelho. A piriguete do século XVIII. Gostei também, ficou legal. Ai meu Deus, que... Nossa, esse aqui ficaria bom como... Ai, como sombra. Eu gostei dos resultados? Eu gostei dos resultados, mas eu realmente quero testar esse negócio com a preparação de pele do século XVIII. Eu quero fazer uma make completa. Mas obviamente isso não cabe nesse vídeo, então você vai ter que se inscrever. Ativar as notificações. Deixar seu like nesse vídeo. E comentar aqui embaixo se você quer assistir um vídeo, meu. Passando esses bagulhos na cara. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.